TV em Tempo, eleições 2018, entrevista com os candidatos ao Senado, a apresentadora Márcia Lasmar recebe, Alfredo Nascimento, PR, Eduardo Braga, MDB, Issa Abraão, PDT, Luiz Castro, Rede, Luiz Fernando, PSOL, Plínio Valério, PSDB, Rondinelli Fonseca, PSOL, e Vanessa Graziottin, do PCdoB. É a oportunidade de você conhecer as propostas e definir seu voto. A partir das 10h40 da manhã no programa Agora. Não perca! TV em Tempo, eleições 2018.